Meu signo de gêmeos, finalmente chegamos, né gêmeos? Finalmente chegamos aí na nossa leitura para o mês de julho de 2024. Gente linda, gostosa, hermosa, saborosa do meu canal. Bora aí ver o que os oráculos trazem pra gente, né? Qual a mensagem da espiritualidade pra esse mês de julho. E a gente começa o mês de julho com a energia poderosérrima de Saturno retrógrada. É isso aí, o regente de 2024 entrou em retrogradação neste sábado, dia 29 de junho. E ele vai até o dia 15 de novembro. Oh my God! Amanhã, segunda-feira, eu vou trazer um vídeo falando tudinho sobre Saturno retró, que é muito importante, gente. Então não perca. Se por algum acaso você tá chegando aqui agora e ainda não é inscrito, já corre, se inscreve, ativa o sininho. E se você gosta das leituras diárias, tem lá no meu outro canal, Tarô com Astrologia. Previsão rápida aí pro seu dia, pro seu momento, tá? Todos os dias uma orientação dos astros e dos oráculos pra você no Tarô com Astrologia. O link dele tá aqui abaixo na descrição do vídeo. E simbora lá pra nossa leitura, que eu tô ansiosa. Gêmeo, 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 Solu e Ascendente. Mensagem, conselhos e orientações. O que vem aí para signo de gêmeos, por favor. Libertação. Ai, ai, ó. O que prende você? O que que tá te prendendo ainda, gêmeos? O que está te prendendo? O que está te segurando? É hora de você se libertar, né? Começar o mês fazendo essa revisão. Eu sei. Eu sei. Bora trabalhar isso aí. Transformação, ó. Você precisa se transformar porque você precisa entrar num novo ciclo. E é rapidez, porque dia 5 a gente já tem a lua nova em câncer, viu? Te convidando aí para um novo ciclo na sua vida. Zele por você, ó. Cuide de você, né? Se cuide. Tenha mais prudência, gêmeos. Tenha mais prudência. Eu sinto que você precisa ter mais prudência. Nas suas escolhas. Nas suas conversas, tá? E alegria, ó. Gêmeos vai celebrar. Bora comemorar e celebrar aí em julho, né? Vai ser um mês que a gente vai ter alegria. E, ó, se abraça, se acolha, né? Se cuida. Então, tá vindo um chamado muito grande aqui para gêmeos se cuidar. Zelar por si, se amar, tá? E a gratidão, né? Seja grato. Sinta-se grato. Faça disso. Seu estilo de vida. É a melhor coisa que existe. Mensagem do oráculo xamã para o signo de gêmeos. Sol, lua e ascendente, gêmeos. Sol, lua e ascendente. Julho de 2024. Fire. Adoro. Fogo. Tá preparado aí para o fogo, gêmeos? Acender o fogo sagrado. Despertar o fogo sagrado. O fogo é paixão. O fogo é vida. O fogo é movimento. O fogo é transmutação, né? Mira isso. E essa outra mensagem aqui que eu vou ler, gente. Decor. Milho. Pipoca. É prosperidade, hein? Pipoca. Riqueza. Prosperidade. Uau. Vamos. Deixa eu ler aqui para vocês essa mensagem. Abra bem os ouvidinhos, tá? Se liga aqui nessa mensagem, gente. O fogo consome tudo o que toca. As chamas nos lembram da natureza impermanente da realidade e de como as situações podem rapidamente se transformar em beleza ou caos. O fogo é paixão e as suas chamas dançantes convidam-nos a alcançar o céu. O calor e a luz são celestiais, mas muito calor também pode queimar. Entrar totalmente na energia do fogo é ser totalmente transformado como a fênix, renascendo das cinzas. Nossa, que lindo. Aqueça as suas mãos e o seu coração com o seu fogo interior, gêmeos. Permita que esse fogo queime todas as suas dificuldades. Deixe que ele consuma toda a dor e toda a tristeza. Luna Cristina, por favor. Que mensagem linda, hein? Medita bastante aí nessa mensagem. Vamos agora aqui para a outra mensagem. The Gatherer. O Coletor. Antes de cultivarmos grãos, colhemos a riqueza selvagem da natureza. O coletor encontra sementes, nozes, frutas, silvestres, verduras, aonde a pessoa comum vê apenas o solo estéreo. O coletor é o provedor. O coletor é o jardineiro que coleta raízes e vegetais para longo inverno. Quando a caça é escassa, ele não acumula, porque ele confia na recompensa ao seu redor. Essa mensagem, gêmeos, ela vem falando para você ver os recursos que você já tem em mãos. Porque este é o momento que vem como grande abundância para você. É como se tudo ao seu redor estivesse maduro e pronto para você colher. Então, é hora de você banir as noções de escassez que você tem. Banir as noções de escassez que você está, porventura, alimentando, né? Então, uma das primeiras coisas aí que o oráculo revela para gêmeos que precisa se libertar são exatamente esses pontos. Então, se você cansou de repetir, né, histórias trágicas, aqui é hora de você entrar na abundância que te será oferecida e receber os presentes daqueles que vieram antes de você, gêmeos. É para você escrever uma nova história para a sua vida, tá? Então, principalmente aí, se você sente que você está preso num ciclo vicioso de nostalgia, de perda, de tristeza, de luto por ter tido, talvez, né, anos da sua vida perdido ou oportunidades perdidas É a hora de você fazer um altar para os seus ancestrais. Junte fotos Acenda o incenso Ofereça sálvia Abre as janelas da sua casa para libertar libertar aí, né É tudo aquilo que esteja preso dentro da sua casa Deixe, sabe, o vento circular na sua casa a luz do sol entrar Não faça isso Siga aí esses conselhos, tá? Porque Presta bem atenção É hora de você entrar na abundância que a vida está te oferecendo E é hora, gêmeos, de você, ó Colher Então, os seus frutos, eles estarão maduros E é o momento que você precisa aceitar Aceitar essa prosperidade, tá? Uau, que coisa linda Eu tenho sido muito chamada, gente Para trabalhar essa questão, né Dos meus ancestrais, sabe? Da honra, né? Aos ancestrais E a mensagem do milho O milho representa a mãe do sustento E da abundância tangível É um símbolo que representa a prosperidade material no mundo De forma que proporciona estabilidade e sustento Para muitas pessoas Então, aqui, essa mensagem fala que você plantou, né Você construiu Existe aí um campo de sonhos E você tem trabalhado Você já trabalhou Muito E você tem trabalhado Então, mesmo naqueles momentos Onde, né Você quase perdeu a fé Você persistiu Você continuou Então, agora O espírito do milho Ele vem para homenagear isso E mostrar para você, gêmeos Uma colheita abundante Cara, você acredita nisso? Você crê nisso De todo o coração Porque eu creio Meu coração está pegando fogo É o momento de você colher Os frutos do seu trabalho árduo Sejam elas recompensas financeiras Profissionais Amorosas Familiares Físicas Espirituais Seja lá o que você estiver buscando Gêmeos Você vai colher Você vai colher Você será tão abençoado Quanto este lindo símbolo Que aparece aqui É o momento, gêmeos Eu sinto Da gente Trabalhar em direção Aos nossos objetivos Sabe? E plantar aí As nossas sementes As nossas intenções De uma forma consciente De uma forma respeitosa E sinceramente Nós liberarmos Qualquer tipo De pensamentos Inseguros Sabe? De escassez Às vezes Sentindo que não há o suficiente Ou às vezes Preocupando Com coisas Que a gente não deveria Preocupar Então eu sinto Que o universo Ele vem aqui falando Libere o medo Libere Acende o seu fogo sagrado E colete Tudo aquilo que A vida vai trazer Para você Que mensagem linda Energias para gêmeos Quais são as energias Gerais Para gêmeos Julho de 2024 Que vem aí Para gêmeos Sol, lua E ascendente Uau Mira O sete de ouro Gente Olha aí A colheita Confirmando A mensagem Oráculo A colheita Gêmeos Vai colher Ó Você plantou Você regou Com amor Você Colocou sua energia Sua força Você não desistiu Gêmeos Você vai colher Qual é o desafio? Organize a sua mente Organize a sua vida Tudo aquilo que você Tinha que fazer E não fez Faça Não procrastine Tá? Controle a ansiedade Faça as coisas De uma forma Organizada A dor ordenada Mas não procrastine Finalize O que você Finalizou As coisas Importantes Que você tinha Que ter feito E não fez Faça Não vai criando Exatamente isso Exatamente isso Cara Eu te dei Asas Voa Você vai Transbordar Asas de copas Você vai Transbordar O novo Você vai Transbordar A alegria O amor Novos amores Aqui Nossa A carta da imperatriz Olha só O seu sonho Que você estava Aqui Gestando Você vai Dar a luz É um momento De grande Fertilidade De grande Riqueza Para gêmeos De muito empoderamento Para gêmeos Tá? O dois de espadas Encare A vida Encare A vida Não deixa Para depois Faça Cuidado Com as vozes Que vem Aí também Sabe Te trazendo Perturbação Encare A vida Enfrente A vida Cuidado Com O que Que tá Barulhando Aí o seu Ouvido São pessoas São vozes Mesmo Negativas Que vem Aí pra te Perturbar Te desviar O que Que te Desvia Do seu Foco Tá tudo Indo bem Crescendo E tal Do nada Parece Sabe Um estranho Ruim Lá Só pra Tirar do Caminho Desviar E vem Barulhar Então não Permita isso Tá? Em nome Da deusa Não permita Que isso Aconteça Qual é a sua Atitude O eremita É alguém Que sabe Aonde Quer chegar Você sabe Aonde Você quer Chegar Busque O recolhimento Tenha Momentos De pausa Meditação Se conecte Aí Com a noite Com o escuro Né Converse Medite Analise A sua Vida Fale Menos Gêmeos Precisa Falar Menos Gêmeos Está Num processo De Amadurecimento Grande Amadurecimento Que vai Te botar No topo No topo Você Está Caminhando Pra isso Gêmeos Família Temos Aqui O as De espadas Eu vejo Aqui Uma situação De vitória De triunfo Alguma coisa Que estava Bem enrolada Ou estava Te preocupando Aí Tá Em relação A família Isso Se desenrola Amorzinho Pra quem Está Solteiro Temos O seis De espadas Eu vejo A espiritualidade Muita paz Muita paz Muita leveza Muita confiança Tá Amorzinho Pra quem Está Em um relacionamento Temos aqui O seis De copas Seis Seis de copas Eu vejo Que você Talvez Ou você Ou a pessoa Amada Estão aí Meio Afastados Então Então Eu vejo Que tem Que tem Que ser Feito Aqui Algum Tipo De resgate Resgatar Sabe O encantamento Resgatar Talvez A comunicação Resgatar A presença Isso acontece Muito Dentro De um relacionamento Às vezes A gente Tá junto Mas Tá sozinho Então Precisa Ser feito Aqui Esses resgates Cuidado Com fofoca Gêmeos Cuidado Cuidado Com fofoca Cuidado Com nóia Sabe Coisa aí Que Às vezes Gente Não tá acontecendo Nada de tipo Ah A pessoa Tá me traindo Tá pensando Não Às vezes É algo Que sabe Se desconectou Né E que A gente Precisa fazer Ali um trabalho Pra resgatar Tem amor Tem conexão Tá Saúde Quatro De espadas Gêmeos Gêmeos Precisa descansar Dormir Você precisa Dormir Você precisa Descansar O seu corpo físico Descansar O seu coração E dormir O remédio Pra você Aqui no mês De Julho É Durma mais Faça mais silêncio Repouse Deita Sabe Não precisa nem Às vezes Ser Deitar Pra dormir Talvez ali Quinze minutinhos Que você Fique sozinho Sabe Até nessa Posição fetal Mesmo Que é uma Posição Que nos conecta Ao útero Da nossa mãe Que nos dá Proteção Acolhimento Vai ser Benéfico Pra você Mas esses São aí Remédios Que o seu Corpo E a sua Alma E o seu Espírito Estão pedindo Agora em julho Dinheirinho Temos o Cinco de ouros Tá vendo ali A mensagem Do oráculo Que fala Pra você Se libertar De crenças Limitantes E aceitar A abundância A abundância Tá sendo entregue Pra você As soluções Pros seus problemas Mas você Tá aqui Você Se sentindo Em falta Perdedor Sofredor Sozinho Solidão Não merecedor A chave Tá aqui O círculo Da prosperidade Tá aqui O que que tá sendo Oferecido Pra você Pra que vai ajudar A sua vida Material Que você Não está aceitando Você tá virando As costas Então é o mês Gêmeos É o mês Pra você Receber a prosperidade Mudar de vida Mas você Precisa se abrir Aí pra Mudar o seu mental E se libertar Dessas crenças Tá Um alerta A gente tem aqui O três de ouros Que é uma Carta que fala Das recompensas Materiais Né Não perca Esse flow Eu sinto Que o alerta É Não perca O que está Sendo oferecido Pra você Se você Não consegue Sozinho Busque ajuda Hoje nós Nós temos Várias terapias Eu ofereço Todos os meses O meu grupo De terapia Coletiva Mensal La Luna Temos Sabe Uma programação Linda Você recebe Quatro terapias Quânticas Mais Um monte De coisa Que eu faço Ali dentro É um grupo Que já tem Três anos E ajuda A gente trabalha De acordo Com as fases Da lua Né Então a gente Sempre começa Dia 10 De cada mês Dia 10 de julho A gente inicia Com a lua nova Que eu trago Uma tiragem De bônus Aí Para o grupo De tarô Né Da lua nova E lua nova É a abertura De caminhos A gente trabalha A terapia De abertura De caminhos Depois A lua crescente Dinheiro Prosperidade É quando a gente Trabalha Esses assuntos Dinheiro Prosperidade Trabalho Depois lua cheia Amor Relacionamentos Lua minguante Limpeza Cura E lua negra A meditação Da lua negra E todos os meses A partir de julho Eu vou trazer Um bônus Surpresa Para o grupo Então cara Vale super a pena As inscrições Estão até o dia 9 E as informações Estão aqui Na descrição Do vídeo Tá Bora pra Trabalho 9 de paus Protege O seu trabalho Lute Pelo seu trabalho Pelo seu negócio Não desista Eu sei que Muitos de amenianos Estão aí Só o pó da rabiola Querendo desistir Eu mesma Sou uma Vocês acham Que eu também Não penso em desistir Penso Eu tenho Várias dificuldades Em relação Ao meu trabalho Mas são Muitas Gente Se eu contasse Pra vocês Vocês iam falar O que você está fazendo aqui Eu tenho fé Eu estou aqui Porque eu creio No que eu faço Eu acredito No que eu recebo Da espiritualidade Eu acredito No meu chamado De vida De alma De missão Por isso A imagem final Experimentando Uma grande transformação Que te Que te Energia da transformação Você está vendo Quantas energias De transformação E ela fala Pra você Não tenha pressa Tudo estará acontecendo No momento perfeito Gêmeos Tudo estará acontecendo No momento perfeito É isso Leitura top Deixe seu like Se inscreve no canal Beijo no coração Gratidão E até a próxima Tchau, tchau Tchau